E aí meus ninjas, aqui é Ninja Gamer e falarei hoje sobre perks. Os perks são melhorias que você usa para compensar as habilidades dos monitores. Ao todo são 45 perks, cada um tem pontos positivos e negativos. Se você é bom em algo, você será ruim em outra coisa. Por exemplo, se você consegue correr mais rápido, então sua estamina acaba mais rápido. O lado positivo do perk será sempre maior que o negativo. Quanto mais raro o perk for, seu lado negativo pode ser anulado. Existem níveis de raridade, pobre, comum, incomum, raro, épico e lendário. Quanto mais lendário o perk for, melhor ele será. Os perks você ganha aleatoriamente. É tudo questão de sorte, gente. Para você adquirir um perk, basta vir aqui e sortear bônus. E pronto. E torcer para que você ganhe um perk bom. Tem três tipos de perks. Aumenta o status do monitor, como menor chance de fazer barulho. Ou ter mais estamina. Aqueles que melhoram alguma ação, como consertar as coisas mais rápido, ligar o carro mais rápido ou diminuir o tempo da chegada da polícia. E por fim, aqueles que fazem você começar com algum item, como spray, uma arma, um walkie-talkie, etc. Mas pena que não tem perk para começar com canivete. Você pode equipar com apenas três perks. Então, escolha bem os perks de acordo com o seu estilo de jogo. Por exemplo, se você joga furtivamente se jazen de detectar, vai ser mais difícil. Use perks que diminuem o medo e o ruído. Se você gosta de fazer tudo na correria e acabar tudo mais rápido, use perks de velocidade e estamina. Por exemplo, a Vanessa. Ela tem uma resistência boa, mas eu gosto da pele grossa, então eu uso nela. Praticamente, eu uso pele grossa em todos. Amizade, que aumenta o dano por ataque corpo a corpo, né? Para cada um dos monitores, nas proximidades. Eu uso isso porque ela tem pouca força. E o kit médico. Bom, se você está com o perk repetido, ou não gostou dele, ou que não vai usar ele, tipo, é só vir aqui, só vir aqui, e pronto. Que aí você vende o perk. Mas cuidado para não vender o perk errado. Depois que você vende o perk, você ganha um pouco de PP. Quanto mais raro for o perk, mais PP você ganha de volta. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau!